Olá, eu sou o Edu, esse daqui é o canal Revol Play e hoje vamos conferir alguns aplicativos extraordinários. Então fica até o final do vídeo que vai valer a pena. O primeiro aplicativo dessa lista é sensacional, sério, é muito legal. O app vai te ajudar de várias formas, organizando seus aplicativos, ajudando na sua navegação e tudo mais. Eu vou te mostrar aqui detalhadamente como configurar e como funciona. Bom, assim que você der todas as permissões ao app, ele vai aqui analisar todos os aplicativos do seu smartphone de forma inteligente para deixar tudo organizado para você. Após feito isso, ele vai organizar os seus apps de várias formas, desde categorias até a lista alfabética ou até mesmo pelo peso do app, por onde ele foi baixado, como foi instalado e tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês, está vendo aqui nessas opções abaixo? Essa primeira, à direita aqui, mostra todas as categorias. Eu achei isso muito legal, porque ele separa cada aplicativo em uma categoria, como fotografia, colocando todos os seus apps de foto, comunicação, utilitários e assim por diante. Beleza, aqui ao canto então você tem os games, também separados por categorias ou todos os seus games. Aqui nesta outra opção, nesses três risquinhos aqui, você tem também mais opções de buscas, como aplicativos sem marcações, aplicativos pagos e tudo mais. Aqui tem também como selecionar apps de cada loja específica, como Google Play, Amazon Apps ou aplicações do sistema. Então, esta é a parte legal deste aplicativo. Ele consegue categorizar tudo para você detalhadamente. Você pode também tocar nesta lupa aqui e fazer uma pesquisa manualmente por algum app específico. Agora aqui no canto superior esquerdo, tocando aqui, você tem várias configurações. E agora eu vou mostrar para você a que eu achei mais interessante. Aqui em barra lateral, toque aqui, dê ok. E aqui você vai ver várias configurações, como esta barra lateral completa. Toque aqui e será acionado esta barra lateral, com todos os seus apps e todas essas configurações aí para você encontrar cada um em cada categoria. Ainda aqui você vai achar esta opção, hotspot, position and size. Toque aqui. Então aqui você tem todas as configurações do ativador desta barra. Aqui você consegue, está vendo? Esse risquinho vermelho aqui, você consegue arrastar. Basta segurar e soltar em algum canto. Nesta barra vertical, você consegue mexer ele na largura vertical, certo? E aqui na largura horizontal. Então olha só que legal que dá para você fazer. Deixar o horizontal no último. Deixar isto daqui, o ativador mais fino possível. E aí você arrasta para algum canto da tela que não vai te incomodar. E aí, aqui fica o ativador para você. Então eu gostei bastante desta customização. Tem mais configurações aqui, tá bom? E olha só que legal como fica na sua tela. Cara, eu achei muito interessante. Este aplicativo com certeza merece aí o seu Rival Play de qualidade. Então o aplicativo está de parabéns. Tem muitos detalhes aqui. Inclusive se você olhar aqui na lista de apps, tem dois pequenos ícones, né? Que fica no canto direito. Esse primeiro ícone indica o tipo de app, ou seja, um aplicativo ou um game. E o ícone abaixo indica qual a categoria dele. Então cada detalhe desse app foi bem pensado. Achei muito interessante, gostei pra caramba. E achei mais interessante ainda de ser um app realmente livre de anúncios. E totalmente leve. E totalmente fluido também. O segundo aplicativo dessa lista tem uma proposta muito interessante. Fazer pesquisa de imagem. Eu vou mostrar pra você como funciona. Eu recomendo que você tire uma foto não pela câmera do app, mas sim pela sua câmera normal. Tire uma foto de alguma coisa que você quer pesquisar. Basta tocar nesse ícone no canto inferior esquerdo pra abrir sua galeria. E então você vai pegar aí a imagem que você quer pesquisar. E aí você toca aqui em usar esta imagem. Ele faz uma pesquisa usando o Google Imagens pra achar imagem relacionada a esta daqui. Muito legal. Eu gostei bastante desse aplicativo. Você pode aí selecionar alguma imagem que você quer achar o nome ou mais imagens como aquela. Ou mais informações. E ele vai conseguir achar pra você pelo Google. É uma ótima maneira de você usar aí pesquisa por imagens. Esse aplicativo também merece o selo Rival Play de qualidade. Sabe quando você quer enviar uma mensagem pra alguém no WhatsApp, mas não quer salvar o contato dela aí no seu celular? Então, esse aplicativo aqui permite que você abra conversas com qualquer pessoa sem que você tenha necessidade de salvar o número dessa pessoa no seu celular. O app é totalmente livre de anúncios e simples de usar. Basta você colocar aqui o prefixo, o número e pronto. Ele abre uma conversa com outra pessoa sem a necessidade de você salvar o número dela aí nos seus contatos. Ajuda bastante porque geralmente as pessoas salvam na sua conta do Google e aí fica tudo sincronizado, salvando esse monte de contato. Às vezes você só quer enviar uma mensagem pra alguém sem ter a necessidade de, de fato, salvar o contato dela aí no seu smartphone. Você pode também criar um atalho pra essa conversa facilmente. Assim, abrindo a conversa a qualquer momento. Sabe quando você quer postar alguma coisa no Instagram, mas você não tem ideia pra uma frase legal, ou também falta ali criatividade na hora de colocar as suas hashtags? Bom, esse aplicativo aqui faz isso pra você automaticamente. Basta você selecionar uma imagem aqui, ele vai usar uma inteligência artificial pra reconhecer o que se trata essa imagem, o que tem, quais são os elementos dessa imagem, e vai gerar pra você frases de efeito e também hashtags, né? Que é a parte mais interessante. Então ele gera pra você automaticamente hashtags reconhecendo ali a sua imagem. E depois, basta você copiar tudo e usar aí nas suas redes sociais. Uma ótima maneira de dar um up aí no seu Facebook, Instagram e por aí vai, né? Sabe aquele som que você escuta toda manhã? Do seu alarme que você não aguenta mais ouvir? Então, esse aplicativo aqui vai te ajudar com isso. Que tal você usar músicas do YouTube na hora de te acordar? Bom, esse aplicativo permite que você faça isso. Com ele você consegue fazer uma pesquisa pra uma música aí no YouTube e usar como seu alarme. O legal é que você pode usar aí facilmente, sem enrolação, sem ter que baixar nada. É só você ir ali, pesquisar a música que você quer e pronto. Toda vez que tocar o alarme, vai tocar a sua música preferida. E com certeza você vai levantar muito mais feliz pela manhã. Bom, o último aplicativo aqui que eu queria indicar pra vocês é o Roleta dos Desafios. Que é o game aqui da Rival Play, que eu lancei recentemente aqui. Então, eu queria convidar vocês a conhecer o app. Ele é totalmente gratuito. Legal aí pra você jogar com seus amigos, criar desafios. Você pode usar desafios pré-definidos ou usar sua criatividade aí e criar os seus próprios desafios. Aqui na Roleta você pode customizar tudo, desde o fundo até a cor da Roleta e também o som que vai fazer quando parar aí em uma opção específica da Roleta. O aplicativo usa física real, então é bem legal porque a Roleta ali, ela funciona com física real. Ou seja, não é nada randômico. Ela realmente gira e ela realmente colide. Então isso é bem interessante. Baixe aí pelo link na descrição. Dá essa força aí pra gente. Bom, e eu vou ficando por aqui. Espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Manda aí pra alguém. Manda no grupo da família lá no WhatsApp. Envia pra alguém, porque assim você me ajuda bastante. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição. Forte abraço pra você e nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí